Olá pessoal, meu nome é Juliana Lima, sou atendente na creche Mundo da Criança e faço parte do programa Quarentena Saudável em São Vicente. Vamos fazer hoje a bolinha de sabão. Você vai precisar de um potinho, um copo com água, detergente e um canudinho. Mas também, se você quiser, pode usar um empregador que também funciona por conta dos buraquinhos que ele tem. Você vai colocar a água dentro do pote e adicionar detergente. Com o canudinho, a gente mexe, 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 mexe bastante, até fazer bastante espuminha dentro do potinho. Eu vou fazer as bolinhas com o pregador. Com essa atividade tão divertida, as crianças vão poder brincar de seguro em sua casa. Por isso, pessoal, fiquem em casa, se cuidem. Beijos da Tia Ju. Tchau! Tchau! Obrigado.